Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. E você confere alguns destaques da nossa edição de hoje do Link. Policial militar que se envolveu em brigas de trânsito, apresenta atestado médico e é afastado por problemas psicológicos. Mulher é assassinada pelo ex-marido na frente dos filhos em Cariacica. Rapaz de 23 anos morre afogado durante pesca submarina em Guarapari. Cariacica reduz em quase 10% o índice de homicídios com o programa em frente Brasil do governo federal. Pesquisa do IBGE aponta que a expectativa de vida dos idosos capixabas é a maior do país. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Nós estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Link. O policial militar envolvido em uma briga de trânsito aqui em Vitória apresentou nesta quinta-feira um atestado médico por problemas psicológicos. Ele seria afastado das ruas. A conduta do soldado, que já se envolveu em outras confusões, está sendo investigada pela Corrigidoria da Corporação. O militar que se envolveu em uma briga de trânsito seria afastado das atividades operacionais. Passaria a prestar serviços administrativos por decisão do comando da PM. Mas o soldado não trabalhou nesta quinta-feira. De acordo com a polícia, esse policial apresentou um atestado de saúde e está passando por perícia. O resultado sai num prazo de entre 15 e 20 dias, para saber se ele está apto ou não para exercer a profissão. Vai entrar em afastamento de saúde agora, vai ser julgado pelo HPM. Se essa dispensa é válida ou não, isso aí é um procedimento da nossa diretoria de saúde, a gente tem que aguardar. Mas assim, a decisão dos comandantes já era retirá-lo do trabalho operacional. Ele ia ficar trabalhando em alguma área administrativa da Polícia Militar. A confusão aconteceu na região do bairro Santa Marta, em Vitória. As imagens gravadas por populares mostram o policial militar, que estava de folga, discutindo com um outro homem no trânsito. Um amigo dele, que também estava no carro, pega a arma do PM e dá dois disparos para o homem. Agora, vai ser aberta uma sindicância para apurar o caso. Nós vamos abrir agora um processo que visa coletar todas as provas, né? Juntar aí os vídeos, as testemunhas, tomar termo a declaração de todas as pessoas envolvidas no fato. Se necessário for, mandar o armamento aí a exame de balística, de recensidade de disparo, porque a prova material hoje é necessária em todos os processos judiciais, né? E, em seguida, a gente deve abrir uma sindicância, porque, em tese, o fato se trata de um crime comum. A parte criminal deverá ser apurada pela Polícia Civil. A parte administrativa, que aí fica a questão da transgressão da disciplina, a gente precisa instaurar inicialmente uma sindicância e, com o resultado dessa sindicância, que dura em torno de 20 dias, a gente pode instaurar um outro procedimento, caso necessário seja. Aí já é um procedimento disciplinar. Segundo o coronel, somente as investigações podem apontar se houve ou não crime militar. Sem ainda aprofundar, a gente não vê crime militar no fato em si, porque ele não estava de serviço, não se colocou em condição de serviço. Então, dessa forma, provavelmente, a parte criminal deve ser apurada pela Polícia Civil e, da sindicância, a gente vai avaliar a instauração ou não do processo disciplinar, se necessário for. A arma usada na briga foi recolhida, mas a pessoa que fez os disparos ainda não foi identificada. A gente ainda não tem a identificação da pessoa que estava com ele, que fez aqueles disparos. Isso aí vai ser um trabalho ainda ser executado e a arma foi recolhida e vai ficar aguardando os próximos passos agora. O policial ainda é suspeito de se envolver em outras duas confusões. Uma com um jornalista, a outra com um casal de idosos. O coronel também falou sobre esses casos. A gente sabe que tem dois procedimentos que foram abertos. Eu não sei hoje o resultado ainda. Eu preciso avaliar e verificar qual foram os resultados desses outros dois procedimentos. Se geraram punições para ele ou não, eu não tenho essa resposta para dar agora, mas a gente vai avaliar sim e depois o conjunto todo será avaliado ao final da sindicância. Uma das possibilidades é realmente ele perder o posto ou a patente e não ser mais policial militar. Mais uma mulher foi vítima de feminicídio aqui na Grande Vitória. A camareira Genaína Gomes, de 34 anos, foi morta com um corte no pescoço pelo ex-marido na frente dos quatro filhos, no bairro Rio Branco, em Cariacica. O homem teria pulado o portão para cometer o crime. Eles estavam separados há cerca de um mês, mas Antônio Júnior Cruz da Silva não aceitava o fim do relacionamento. Segundo o Nevídio, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público Estadual, só em 2019, 30 mulheres foram vítimas de feminicídio no Espírito Santo. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no link Espírito Santo. Para participar é muito fácil e rápido. É isso mesmo, Fabiano. Basta posicionar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código que aparece no seu vídeo aí durante o jornal. Automaticamente já vai abrir o canal de participação no WhatsApp. E aí é só escrever o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje. Se preferir, você também pode mandar a sua mensagem diretamente para o nosso telefone do WhatsApp. O DDD é 27 e o telefone é 999276943. Repetindo, 27, 999276943. Bom, eu e Fabiano aguardamos a sua participação ainda hoje. Nós queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no Jornal. Cariacica teve uma importante redução na taxa de homicídios desde a chegada dos homens da Força Nacional de Segurança em agosto deste ano. Mas esse tipo de crime ainda é uma preocupação. Por isso, a atuação da Força no município entra agora numa segunda fase. A dona Liliana, que é comerciante em Cariacica, já precisou da Força Nacional quando o comércio dela foi assaltado. Nós fomos assaltados lá em Cariacica. E quem nos deu suporte na hora que a gente mais precisou foi o pessoal da Força Nacional. Então você acha que o trabalho deles é efetivo, realmente deu mais segurança. Excelente. Para ela, os militares poderiam ficar até mais tempo atuando no Estado. Você vê eles fazendo abordagem direto, junto com a Federal, junto com a Militar. Então, assim, é muito bom. Se pudesse ficar pelo menos mais uns três anos, seria maravilhoso. Quem mora ou trabalha aqui em Campo Grande diz que sempre vê a Força Nacional atuando no bairro. E que a sensação de segurança aumentou. Eles sempre passam, fazem a patrulha. Não aqui, mas nos bairros próximos, quando eu chego no trabalho, alguma coisa do tipo. Eu sempre vejo eles passando, fazendo algumas abordagens. Eu acho bom pela nossa segurança também, né? Eles estão atuando aqui em Cariacica. Você acha que melhorou a sensação de segurança? Melhorou, sim. Desde o início do trabalho da Força Nacional aqui no município de Cariacica, no dia 30 de agosto deste ano, o município apresentou uma redução de 9,5% no número de homicídios. Mas esse resultado é o pior dentre as cinco cidades que são atendidas pela Força Nacional. Em Anarindeua, no Pará, a redução foi a maior registrada, de 69,4%. Em Goiânia, Goiás, foi de 47,9%. Em Paulista, Pernambuco, 26,3%. E em São José dos Pinhais, no Paraná, de 18,2%. Para o subsecretário de Estado de Segurança Pública, mesmo com esse índice, o município apresenta um bom resultado. Até o meio do ano, Cariacica estava com um aumento de 28% dos homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, então, já a partir de maio, com trabalho local. E após setembro, o início desse trabalho integrado, nós fechamos um balanço agora com uma redução de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. E nas áreas de interesse operacional, que são 28 bairros que concentravam 54% dos homicídios de Cariacica, a gente teve uma redução ainda maior, de 13%. E no balanço apenas daquelas áreas do período da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, junto com as Forças de Segurança do Estado, a gente teve uma redução de 9,5%. Então, assim, o balanço é extremamente positivo. Agora, o Estado se prepara para a segunda fase do projeto Em Frente Brasil. Prorrogar esse período de atuação das Forças Federais juntos, é porque essa fase 1, que é de choque operacional, ela se junta agora com a fase 2, que é de proteção social, com vários ministérios da República, com secretarias estaduais e municipais, trabalhando com um diagnóstico que foi feito para que a gente possa dar o remédio, os investimentos necessários para o problema específico de Cariacica. Um rapaz de 23 anos morreu afogado em Guarapari. Breno Soares estava em alto mar com dois amigos e mergulhou para praticar pesca submarina, mas não retornou. Os amigos começaram as buscas e o corpo foi encontrado horas depois. Breno era de Vila Velha e praticava pesca submarina há pelo menos 10 anos. O corpo do jovem foi enterrado na tarde de hoje, em Ponta da Fruta. Bom, e o link vai agora para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que uma pesquisa do IBGE apontou que os idosos capixabas têm a maior expectativa de vida do Brasil. De volta com o link Espírito Santo ao vivo para todo o Estado. Uma pesquisa do IBGE mostrou que os idosos capixabas têm a segunda maior expectativa de vida do país. E hoje eles vivem melhor graças à prática de atividade física. O Ronaldo tem 70 anos e é professor de educação física. Trabalha há mais de 40 no mesmo lugar e nem pensa em parar. Trabalho aqui praticamente o dia inteiro e vou levando até quando Deus quiser. Para ele, os idosos estão vivendo melhor porque o exercício físico passou a fazer parte da rotina. Ultimamente os idosos estão igualando com a molecada nova, viu? Porque eles são mais dedicados, estão sabendo da importância da atividade física. Então, os novos que se cuidem. O Ronaldo e também os alunos dele são exemplo de uma importante estatística divulgada pelo IBGE. O capixaba está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida aqui no Estado é a segunda maior do Brasil. Isso quer dizer que um capixaba que completou 65 anos no ano passado tem a expectativa de viver por pelo menos mais 20 anos. São pessoas como o seu Rogério. Ele que é dentista aposentado, já cuidou de muita gente e aproveita a aposentadoria para cuidar melhor de si mesmo. Eu me aposentei para me cuidar, porque não dava tempo, né? Faltava tempo. E agora dá. Então agora dá. E tem ainda a dona Terezinha, que não para um minuto. Ela faz alongamento todo dia. E quando termina a série, ela corre para mais uma aula. Aos 80 anos, está em plena forma. Não tem coisa melhor do que movimentar o esqueleto, né? A senhora acha que a sua geração vive melhor do que a dos seus pais, seus avós? Com certeza, com certeza. Eu também só descobriu o bem bom depois que me aposentei. Foi aí que comecei a fazer exercício físico e não paro mais. Para essa geriatra, fazer atividade física regular proporciona uma série de benefícios. Ela previne doenças cardiovasculares, previne que o paciente tenha uma pressão alta, Então o diabetes controla as doenças já existentes, evitando então as doenças crônicas que podem fazer com que esse idoso, no futuro, que ele tenha problemas, que vai ser um acamado, um dependente. Então a atividade física é importantíssima também para prevenir uma depressão, para controlar uma ansiedade. Mas se você pensa que a prevenção contra as doenças da terceira idade começa só aos 65 anos, está muito enganado. Nós temos que pensar, desde criança, como que nós vamos orientar os nossos filhos em relação à obesidade, ao sedentarismo, a práticas esportivas, a questão cognitiva, do estímulo ao estudo. Tudo isso vai fazer com que eles sejam idosos, mais saudáveis, independentes, com autonomia, para ter uma qualidade de vida, que é isso que a gente busca. Não só envelhecer, mas ter qualidade de vida. Então, se você quer viver até os 78 anos, ou mais, segue o conselho da dona Terezinha, que a gente mostrou se exercitando lá no início da matéria. Nada de calmante, nada de muito remédio. O importante é o exercício físico. Não tem coisa melhor. É meu remédio, sabia? O dia que eu não venho para cá, eu passo mal. Vamos ler aqui a participação, que chegou pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. É, o Hélio do Nascimento, ele deseja bom trabalho e diz que não perde nenhuma edição do link. Muito obrigada, Hélio. Ele é de São Mateus. Obrigado, Hélio, pela audiência. Olha, vamos lembrar, Adriana, para quem está em casa, para poder participar. É muito fácil, é muito simples. Você pode participar ao vivo com a gente. Basta mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é o 27999276943. Mas você pode fazer ainda mais fácil, utilizando o QR Code, né, Adriana? Isso, é só posicionar o seu celular no QR Code, esse simbolozinho que aparece aí para você, e automaticamente você já entra no nosso WhatsApp e já pode enviar mensagem para a gente. Você pode comentar o assunto de qualquer matéria, qualquer reportagem do jornal de hoje. A gente fica guardando a sua participação. Bom, a polícia identificou o corpo de um homem que foi encontrado em chamas em Baixo Guandu, no noroeste do estado. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina, conversar com o Altemar Collen, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. A gente começa falando do caso do desaparecimento do senhor Jorge Pires, de 71 anos. Jorge Pires havia desaparecido no dia 23 de outubro deste ano. Na época, nós, inclusive, exibimos uma reportagem sobre o paradeiro dele. Conversamos com a ex-mulher, que fez um apelo também em nome dos filhos e demais familiares que estavam preocupados e tristes com o sumiço de pires da refrigeração, como era chamado pelos amigos. Aqui também nós noticiamos que no dia 24 de outubro, às margens da ES446, próximo à Aguarita da Vale, no bairro Boa Vista, no município de Baixo Guandu, um motociclista passou pelo local e abistou um corpo incendiado. Ao passar pela portaria da empresa, ele informou o fato ao funcionário que imediatamente acionou a Polícia Militar. A equipe da Polícia Civil realizou a perícia técnica, mas foi impossível identificar o sexo da vítima. O corpo estava completamente queimado e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Colatina. No dia 23 de novembro, saiu o resultado do exame de DNA feito no corpo carbonizado e confirmou que era realmente de Jorge Pires. A Polícia Civil, através do delegado Edson Félix, que responde pela delegacia de Baixo Guandu, já tem uma linha de investigação em andamento. Mas, segundo informações de sua equipe, não poderá revelar detalhes sobre as investigações. Muito mistério ainda envolvendo esse caso. O corpo de Jorge Pires já está liberado no IML de Vitória, para onde havia sido encaminhado. E agora, a família deve fazer todo o procedimento legal de documentação para providenciar o translado e sepultamento. Vamos mudar de assunto. Foi inaugurada na noite desta última quarta-feira a tradicional árvore de Natal, que enfeita a cidade de Colatina todos os anos. A árvore tem 14 metros e foi enfeitada com vários adereços natalinos. Muita gente saiu de casa para ver o brilho de Natal. A inauguração da árvore já é tradição em Colatina. Acompanhada da neta, a Marli participa todos os anos. Todo ano eu venho. É uma data bacana, alegre, você vê toda a cidade enfeitada. E essa árvore é o símbolo natalino. Então, eu venho todo ano. O que você mais gosta na árvore? Na árvore? É tudo as estrelas, as lomas, o molequinho de neve. Essa já é a 19ª edição da árvore. Enquanto aguardava o acender das luzes, o público pôde assistir também à apresentação do coral da Igreja Catedral de Colatina. O que mais representa o Natal? Eu acho que o símbolo mais significativo do Natal é a árvore de Natal. A nossa intenção é homenagear não só a população de Colatina, a todos os nossos consumidores que nos honram, os 11 municípios em torno de Colatina. É uma forma mesmo de agradecer a população colatinense. A Colatina é a cidade que nós crescemos, nascemos e crescemos, né? Então, é uma forma de agradecer a cidade, desejando a eles um Natal com muita luz, muita paz e que o verdadeiro sentido do Natal esteja presente na casa, nos corações de cada família colatinense. A árvore é uma iniciativa da empresa Luz e Força Santa Maria, juntamente com a empresa Frisa e a Prefeitura de Colatina. Poucos minutos antes do acender das luzes, a população começa a chegar e fica na expectativa deste momento que marca o Natal de Colatina. Estou muito ansiosa. Só ouvi falar até hoje, mas ver mesmo, nunca consegui ver. Aí hoje, saí do serviço, falei, vamos lá ver. Porque, para mim, é novidade, né? E esse ano, a árvore tem novo endereço. Está na área verde de Colatina. A área de eventos, agora a nossa área verde, ela está sendo uma área muito querida pelos munícipes, né? Então, a família colatinense está gostando de vir para cá. Ela é grande, é um ventinho gostoso no final do dia. Então, você vem fazer o seu piquenique, você vem passear e vem também admirar a decoração de Natal. E é chegado o tão esperado momento. Agora, com as luzes já acesas, a população aproveita para admirar a árvore e tirar bastante foto entrando no clima natalino. E vão ter bastante tempo para continuar fazendo isso. Porque a árvore fica aqui até o dia 6 de janeiro. Achei linda. Cada ano que passa, mais bonita ainda. Melhor ainda esse ano, quando fez aqui nessa praça. A cidade fica diferente, né? Iluminada, fica muito mais bonito. Cada ano que passa, é uma surpresa diferente. E lembrando que lá no local onde foi inaugurada a árvore de Natal, no próximo sábado, dia 7, às 7h30 da noite, tem a chegada do Papai Noel e toda a população está convidada. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio. Aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, emitiu um alerta de chuva forte para 52 municípios do Espírito Santo. Todas as cidades da região metropolitana e também de outras regiões do estado estão com aviso de atenção. O alerta começa a valer a partir da meia-noite desta sexta-feira e deve permanecer pelas próximas 24 horas. Na maior parte do estado, segundo o INPE, existe previsão de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Rio Doce, que subiu mais de 3 metros em Linhares por conta das chuvas em Minas Gerais. Link Espírito Santo de volta ao vivo para todo o estado. As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais estão fazendo subir o nível do Rio Doce aqui no Espírito Santo. Em Linhares, no norte do estado, o rio já subiu mais de 3 metros. Metros, perdão. Quem tem os detalhes é o Cláudio Alves. Ei, Cláudio, boa noite para você. Olá, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Adriana e a todos que assistem ao Link Espírito Santo. Pois é, as chuvas que caem em Minas Gerais elevaram bastante o nível do Rio Doce, né? Já passa de 3 metros aqui em Linhares. Uma casa no bairro Olaria já foi alagada aqui na cidade. A Defesa Civil Municipal está em contato permanente com o sistema de monitoramento em Belo Horizonte. O Rio Doce está cada vez mais cheio. E segundo a Defesa Civil, essa cheia no rio não é resultado das chuvas que acontecem aqui na cidade. A nossa chuva aqui, ela não atrapalha em nada. Essa água que é toda da bacia do rio. De Minas, que vem embaladado quando chove muito, da cabeceira do rio. Nós somos o último município da bacia. Recebemos todas as águas que vêm aí do entorno da bacia do rio. Os bancos de areia, que eram visíveis no meio do rio, desapareceram. A régua, que marca a altura de 3 metros, também foi completamente coberta. E com essa cheia, os moradores do bairro Olaria já ficaram muito preocupados. Afinal, uma das casas já foi alagada. Sim, nós estivemos lá hoje. Já tem uma residência que já tem água. Inclusive, o prefeito pediu que desse toda a atenção a essas famílias, para que elas não percam nada dos seus pertences. A pessoa, às vezes, já é fraca, ainda perde o pouco que tem. E a previsão é de que esse aumento no volume do rio continue até o final de semana. Por isso, a Defesa Civil já está se preparando para novas enchentes. Olha, tem um grupo do CPRM que ele manda para nós todos os dias um boletim com a cota do rio. Quando o rio, o volume de água é muito grande, ele manda duas vezes por dia. Já com a previsão de quanto nós vamos ter, já zero hora, por exemplo. Então, a gente monitora aqui pela régua e monitora pelos boletins da CPRM. Esse monitoramento segue sendo feito justamente por conta da preocupação que o nível do Rio Doce suba rapidamente aqui na região. Vamos agora a mais um giro de notícias aqui de Linhares. Vamos agora a um giro de notícias pela cidade de Linhares. Um soldado da polícia militar que estava de folga impediu um roubo no bairro Araçá na noite de ontem. O fato aconteceu às margens da BR-101 em frente a um posto de combustíveis. O relatório policial cita que durante a ação, o policial efetuou um disparo que acertou a genitália do assaltante. E identificado apenas pelo prenome de Wallace. Com o suspeito, foi apreendido um simulacro que seria usado para a prática de crimes e uma quantia em dinheiro. O Wallace foi encaminhado para atendimento médico no HGL e, em seguida, encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia aqui de Linhares. Um ônibus que prestava serviços para a Prefeitura de Linhares, no transporte de pacientes para fazer tratamento de saúde em Vitória, se envolveu em um pequeno acidente ontem, na BR-101, próximo ao município da Serra. Durante a viagem, houve uma pequena colisão entre o coletivo e uma caçamba de grande porte. O caminhão chegou a atingir de raspão a traseira e a parte lateral do ônibus, que acabou quebrando duas janelas e um dos retrovisores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os supermercados de Linhares já estão com horário especial de Natal e Ano Novo definidos. O acordo ocorreu em reunião realizada entre representantes dos sindicatos dos supermercados e do comércio varejista. Os expedientes exclusivos para os supermercados começam a partir da quinta-feira, dia 19. Os supermercados abrirão das 8 às 20 horas. Já na quarta-feira, dia 25, não haverá expediente. Nos dias 27, 28 e 30, o funcionamento será das 8 às 22 horas. No dia 31, terça-feira, véspera de Ano Novo, o expediente começa às 8 e termina às 18 horas. Os vereadores da Câmara Municipal de Linhares aprovaram por unanimidade o projeto de lei que torna obrigatório a inclusão e reserva de vagas na rede pública municipal de educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. O projeto de lei é de autoria do parlamentar Tarsísio Silva e foi aprovado na sessão ordinária desta segunda-feira. As obras de readequação do espaço físico e manutenção do centro cirúrgico do Hospital Geral de Linhares foram concluídas. As cirurgias eletivas, sem urgência, voltam a ser realizadas na unidade hospitalar. Os pacientes que tiveram os procedimentos cirúrgicos suspensos estão sendo contactados para o reagendamento das cirurgias. O setor de enfermaria cirúrgica do HGL também passou por manutenção e já funciona normalmente. Já os procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência são realizados no Hospital Rio Doce por meio de um convênio com o SUS. Nós vamos ficando por aqui. Retornamos à bancada do Link em Vitória. É com você, Fabiano, Adriana. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã, Cláudio. Olha, hora da gente ler aqui mais mensagens que vocês nos mandam pelo nosso WhatsApp. Tem aqui a participação, Adriana, do Brás de Novo Horizonte, na Serra. Ele fala com relação à segurança, na opinião dele, né, só diminuiu nas estatísticas e para as autoridades. Por quê? Para a sociedade não há melhora. Não vivemos amedrontados, aliás, encurralados. Ele diz aí que, enfim, continua vendo esse clima de violência nas ruas, na opinião do Brás de Novo Horizonte, na Serra. A Ana Carolina de Cariacica, ela diz mais uma mulher vítima de feminicídio. E vocês não falaram, mas a irmã da Genaína também morreu assassinada pelo marido. Dois casos de feminicídio na mesma família, uma dor que nem consigo calcular. Até quando os homens vão matar suas companheiras porque não aceitam a separação? É um absurdo, né? A gente vê 30 mulheres assassinadas esse ano por companheiros ou ex-companheiros. Até quando a gente vai ter que noticiar esse tipo de situação, né, Fabiana? É verdade, é muito triste essa situação e lembrando que ainda dá tempo de você participar. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, telefone 27 999 27 6943. Em São Gabriel da Palha, a polícia prendeu homens suspeitos de cometer assaltos no município. Quem tem os detalhes para a gente é a Renata Satine. Boa noite para você, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Obrigada a todos vocês de casa que acompanham as notícias do Estado no link Espírito Santo. Vamos à nossa notícia de hoje. Uma operação realizada pela Polícia Civil de São Gabriel da Palha resultou na prisão de suspeitos de cometerem inúmeros assaltos no município. A operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, foi realizada essa semana em São Gabriel da Palha. Suspeitos de cometerem vários crimes, não só no município, mas também em outras cidades, já vinham sendo investigados pela Polícia Civil. Parte da quadrilha foi presa. Na noite do dia 3 de dezembro, aconteceu um roubo no interior de São Mateus. Quatro indivíduos armados entraram em uma residência e subtraíram diversos objetos, dentre os quais um veículo. Depois de subtraíram o veículo, os criminosos seguiram o sentido a São Gabriel da Palha, o veículo subtraído e um Onix que dava apoio. Na manhã do dia 4, após tomarmos conhecimento do fato, a gente acabou ligando que o Onix também provavelmente foi utilizado em um roubo cometido em São Gabriel no dia 23 de novembro de 2019. Na ocasião, também eles utilizaram o mesmo modo de operação, entraram em uma residência, subtraíram diversos objetos, dentre os quais uma Hilux do proprietário do terreno, da residência. Então, sabendo que o veículo era o mesmo, a gente já tinha um provável destino do automóvel aqui em São Gabriel, juntamente com a PM, que já estava perseguindo os indivíduos durante toda a noite. A operação resultou na prisão de quatro pessoas, três na residência e uma posteriormente no bairro Amorés. Na residência, a gente encontrou Leonardo. Leonardo já era um foragido da justiça, ele cometeu uma tentativa de homicídio em Águia Branca. Desde então, desde que fugiu de lá, tem cometido vários crimes patrimoniais em São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha tem registrado nos últimos seis meses um grande número de furtos no comércio e assaltos em comunidades do interior do município. A colaboração de quem já foi vítima de crimes dessa natureza na hora de denunciar ou reconhecer algum suspeito, pode ajudar a polícia civil e também a polícia militar a resolver com mais agilidade muitos casos. A operação de ontem, por exemplo, resultou na prisão de parte dos integrantes de uma quadrilha que assaltou uma família no interior de São Mateus. Não é o primeiro assalto e não seria o último. Além desse assalto da prisão desses integrantes, que com certeza vai inibir outras ações, a gente conseguiu durante a busca de ontem elementos importantes para auxiliar na elucidação de pelo menos outros cinco roubos em São Gabriel. Cinco roubos que a gente tem noção nesse primeiro momento. Tenho certeza que com a divulgação da matéria outras pessoas procurarão pela polícia e acabaram reconhecendo os suspeitos. É importante que as vítimas compareçam na delegacia e reconheçam os suspeitos, identifiquem o que foi roubado. Tão importante quanto isso é registrar o fato, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que a polícia chegará ao autor, mas não é bem assim. Pode demorar um pouco, mas a gente acaba, a partir de um fato, acaba elucidando diversos outros crimes. E por hoje é isso. Essa foi a nossa notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma excelente noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os cuidados que devemos ter na revisão do carro antes de pegar a estrada para as festas de fim de ano. De volta com o link, um atleta de Itaúnas conquistou medalha de ouro no jogo. Jogos Escolares da Juventude em Santa Catarina e nós vamos direto à nossa redação em São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Dando início aos destaques de hoje, vamos conhecer o atleta barrense Ângelo Miguel Tomás, que conquistou a medalha de ouro nos 75 metros rasos, na prova de atletismo mais rápida dos Jogos Escolares da Juventude, na categoria de 12 a 14 anos, que aconteceu em Santa Catarina. O pai orgulhoso conta que os primeiros treinos do campeão aconteciam na Vila de Itaúnas, numa pista que era cheia de buracos. A dificuldade sempre existiu, ele começou nas ruas emburacadas de Itaúnas, naquela dificuldade enorme, todos que viam ele correndo, treinando lá, não tinham nem noção do que tinha que vir pela frente, mas realmente foi muita dificuldade que existiu no início do treinamento dele, não tinha calçado adequado para a situação, e assim, foi muita dificuldade no início. Ângelo tem apenas 14 anos e 1,71m de altura. Seu primeiro contato com o esporte foi através do futebol. A velocidade do adolescente é impressionante. Nos vídeos da prova, é possível observar que logo no início da competição, ele se destaca dos demais atletas. Nunca pensei em mudar do futebol e ir para outra modalidade, mas comecei a me destacar no futebol, só que como chamava a atenção a minha velocidade, teve uma seletiva, fiz, e me destaquei, comecei a treinar. Hoje o atletismo, mas futebol no lago não. O talento do jovem foi descoberto na escola onde ele estuda, a Benônio Falcão de Gouveia, que fica localizada em Itaúnas, em Conceição da Barra. O Ângelo Miguel, ele traz para nós uma marca muito forte, né? Ele já nos marcava desde o infantil, né? Desde o mirim, na verdade, antes do infantil, quando ele já não pôde competir no sexto ano dele, porque ele não tinha idade. E assim aconteceu para o atletismo, que ele estava também no salto em distância. Ele já era atleta do atletismo, né, Ângelo Miguel? No salto em distância. Ele se machucou, em dois anos ele ficou fora por ter machucado. Por que do futebol, né? Que era a paixão dele. E nesses dois últimos anos ele marcou a nossa história. O ano passado ele foi para a etapa nacional, ficou em uma posição excelente para ele que estava indo, né? Então, esse ano foi o segundo ano dele. E para nós é só uma experiência maravilhosa de dizer que o trabalho vale a pena, né? De que o sucesso é consequência de um trabalho árduo, dedicado, que não tem sido fácil nas escolas. O jovem atleta exibe as medalhas, onde ele ficou em terceiro lugar no revezamento. Campeão dos 250 e 75 metros rasos. E só um detalhe, ele não só venceu a prova, como também quebrou o recorde da competição na semifinal. Eu nunca imaginava que isso acontecesse comigo. Foi fruto de muito trabalho, muito treino meu, muito trabalho da escola, muito trabalho do meu professor. Destracar meu professor, que me ajudou bastante nessa caminhada, mas sempre com o aumentar da idade, você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. As oportunidades vão surgindo, mas vão sendo muito mais disputadas, tudo mais disputado. E eu não esperava esse resultado, não, mas foi fruto de muito trabalho, muito empenho. É um momento de muita emoção, porque, na realidade, eu sei o quanto que ele buscou, o quanto o professor preparou ele, o quanto que ele se dedicava todos os dias. Então, foi um momento de muita emoção, porque ali a gente viu a concretização de Deus diante de todos os esforços que teve por parte dele, por parte do professor, por parte do colega dele, a Ayala, que sempre estava lá acompanhando. A atuação do estudante foi comparada pelo velocista Paulo André, que é embaixador da maior competição estudantil do país, e que é referência para o jovem. A minha maior inspiração mesmo é o Paulo André, por estar competindo, estar representando o nome do Espírito Santo num cenário mundial. Corre muito, muito batalhador. Começou também de baixo, começou de baixo aí em vitória, treinou bastante, e hoje está representando muito bem o Brasil e o estado do Espírito Santo. Por conta do bom resultado nos jogos, o Ângelo Miguel vai receber o Prêmio FICAT 2019, oferecido pela Federação Capixaba de Atletismo aos destaques do ano. O evento acontecerá no dia 7 de dezembro, próximo sábado, às 9h30 da manhã, no auditório do Centro de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. E um semáforo quebrado acabou causando um acidente no entrocamento das avenidas Monsenhor Guilherme Schmitt e Jones dos Santos Neves, no bairro Sernambi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um motociclista de 26 anos foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares. Felizmente, o rapaz teve apenas escolhições pelo corpo e passa bem. E por hoje é só. Voltamos agora à Vitória. É com você, Fabiano. É com você, Adriana. Obrigado, Nariane, pelas informações. Pesado essa imagem, né? A gente vê esses acidentes acontecendo em tantos lugares aí. As câmeras flagraram esse acidente aí no norte do estado. Bom, vamos ler aqui mais mensagens que a gente recebe aqui pelo nosso WhatsApp. Adriana, tem algumas participações aqui. Tem uma figura muito conhecida aqui de todos os capixabas, né? Que é o seu Raimundo de Oliveira, participando, acompanhando a gente. Ele dá os parabéns pelo Língua Espírito Santo, pelo jornalismo, a toda a equipe, né? Parabeniza a equipe inteira. A gente agradece a sua audiência, o carinho, viu o seu Raimundo? Ele fala aqui, ó, pro final, uma frase que marca o seu Raimundo, né? Gentileza gera gentileza. Seu Raimundo, conhecido como seu Raimundo Gentileza. Obrigada, viu, seu Raimundo, por acompanhar o link. Bom, e o Tiago de Colatina também elogia a cobertura do nosso jornal. Muito obrigada, Tiago. Obrigado, Tiago. Olha, também tem aqui a participação, por último, do Hélio Nascimento de Rio Preto, em São Mateus. Ele fala, os idosos sempre serão referência para os mais novos, né? Se referindo à reportagem que a gente exibiu no início do jornal. Aí, a expectativa de vida, né, dos idosos, que tem aí um patamar interessante aqui no Espírito Santo. Bom, e nessa época do ano, muita gente se planeja para viajar e aproveitar as festas de fim de ano, né? Mas é sempre muito importante ficar atento às revisões do carro antes de pegar a estrada. E para falar sobre isso, nós vamos direto a Cachoeira de Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que nos traz mais informações. Boa noite para você, Samuel. Olá, boa noite a vocês, boa noite a todos que assistem o Link Espírito Santo. Bem, o final de ano está chegando e muita gente quer viajar, colocar o pé na estrada. Só não pode se esquecer de fazer a revisão do seu veículo para que sua viagem não se torne uma tremenda dor de cabeça. Fim de ano chegando e muita gente já se prepara para pegar a estrada. E o Fábio não deixa para depois. Ele veio até ser especializado a trazer o carro para a revisão. Melhor gastar algumas horas na revisão do veículo preventiva do que ficar na estrada, né? Passar a perrengue aí com a família e colocar não só o usuário do seu veículo, mas os outros vias, outros usuários da via também em risco. Então é muito importante para a segurança de todos que o veículo esteja em plena condição de uso. Nessa empresa, o mês de dezembro é um dos mais esperados. A movimentação de veículos para a manutenção é grande. A procura pelos serviços cresce em torno de 50%. Nessa época do ano é a mais esperada, né? Para a gente, porque a gente se prepara, na verdade, o ano inteiro para essa época do ano, que é uma época do ano que todo mundo segura um pouquinho e é hora de viajar, aí todo mundo se previne. Então é hora de fazer a revisão de troca de óleo, pneus, suspensão, então tem que estar em dia para estar viajando. O Marcos é gerente de serviços e segundo ele, a manutenção é o meio mais seguro para se pegar a estrada em um período de grande movimento. É bom verificar os freios, os amortecedores, as buchas e os terminais de direção, a condição dos pneus, se está em boa condição para poder ela viajar e calibragem também dos pneus é muito importante. Problemas como suspensão, freios, carro desalinhado e pneus em más condições são principais problemas que podem fazer o motorista ficar na beira da estrada. Nós temos exemplos aqui dos pivores da suspensão, que quando folga dá uma diferença grande no alinhamento, além do mais, causa muito barulho. Isso aqui é a bieleta da barra estabilizadora também, causa bastante barulho que incomoda. Quanto tempo, mais ou menos, em média, para a pessoa observar, olha, está na hora de trocar essas peças? Olha, depende muito do terreno que a pessoa anda. Às vezes ela pode durar 40 mil, 80 mil. Outros grandes vilões são os amortecedores. Aqui ela já está condenada, já começou a vazar, tem que ser substituída. Às vezes ela pode se rodar mais, aí vai perdendo a estabilidade do veículo. Mais do que a mecânica, o mais importante são os pneus. Eles são responsáveis pela estabilidade do veículo na hora que o motorista pega a estrada. Quem vai explicar para a gente a diferença e os problemas apresentados é o Gabriel Aloco. Gabriel, fala para mim, como é que o motorista tem que começar a observar se os pneus ainda estão bons para a utilização ou não? O motorista deve observar se os pneus estão gastos, tanto por dentro, tanto por fora. E cada pneu tem um limite TWI, que é o limite de segurança do pneu. A partir que o pneu chega no limite do TWI, o pneu não te traz mais segurança por motorista, ainda mais no dia de chuco pegar uma aquapanagem. Aí o carro vai perder a estabilidade, pode até acontecer um acidente probiano. Vamos falar dos pneus que as pessoas às vezes chegam na barraxaria, compra um pneu recalchutado, que já foi utilizado, já foi refeito. Como é que é? O pneu recalchutado ainda não é um pneu muito com segurança por motorista, porque é uma borracha que eles colam por cima de outra. Aqui daí pode soltar com o tempo, tem pneu que desagrega, com pouco tempo de uso, então não tem muita segurança. Vamos comprar um pneu de primeira linha. E você sabia que os pneus têm data de validade? Aqui tem um dot dele e aqui mostra a data dele. Esse pneu tem seis semanas de 2018. Aí o pneu tem cinco anos de validade do fabricante. Aí a partir do momento que passar os cinco anos de validade do fabricante, que o pneu ainda estiver bom, que o cliente não estiver usado, mesmo assim é bom o cliente trocar por motivo de segurança. E depois que passa a validade, o pneu ele vem ressecando. Aí ele vai ressecar e tem pneu que costuma até escorar por causa disso. O alinhamento e o balanceamento também são uma prioridade. O alinhamento e o balanceamento é responsável para que o pneu não venha a dar desgaste irregular e também para que o seu carro não fique vibrando a direção quando você estiver andando, que vai dar um incômodo para você e nem puxar a direção. Além dessas dicas, é claro que se deve dar uma boa olhada no motor em um mecânico de sua confiança e ter sempre no porta-malas ferramentas principais de uso veicular. O ideal na hora de substituir os pneus, na mais na rua, em vias, seria um estepe correto, uma chave de roda e um macaco. Atualmente precisaria de uma chave de fenda ou uns kitzinhos que é essencial para a troca de pneus na rua. O bom é que vocês façam a revisão antes para não botar a vida de vocês em risco e das mais pessoas. É bom andar com segurança nas estradas. Agora, se você é daquelas pessoas precavidas que já mantém a revisão do seu veículo em dia, só resta te desejar boa viagem. Tem mesmo que ficar atento para não ter essa dor de cabeça na beira da estrada. Bem, esse foi o destaque aqui do sul do estado. Voltamos à vitória. Obrigada, Samuel. Bom link dessa quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer. E aí E aí E aí E aí